Bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. Eu quero agradecer imensamente o convite aqui do deputado para estar nesse ponto da Frente Parlamentar, ter comércio e serviço. Quero agradecer imensamente os nossos presidentes da Frente, o meu amigo conterrâneo, o deputado do Sávio, e o meu também amigo, colega de Parlamento, Efraim Filho, senador que já se revela como uma grande liderança no Senado Federal, inclusive em meio de uma matéria muito difícil ontem como relator, e fez um relatório brilhante numa medida provisória ontem aprovada pelo Senado Federal. Quero saudar todos que compõem esta Frente, na qualidade parlamentar, em especial com os conterrâneos de Minas Gerais, o deputado Zé Silva, meu amigo, minha amiga também, deputada Grace Elias, meus colegas do Senado Federal, senador Alan Rick, senador Weber, membro da mesa diretora do Senado Federal, as entidades aqui representadas. Meus agradecimentos pela recepção, pela receptividade e pela oportunidade do diálogo em relação ao escopo principal desse encontro, que é a apresentação à presidência do Senado da agenda legislativa prioritária na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, de interesse no setor de comércio e serviço. Eu, nesses oito anos e alguns meses de presença em Brasília, primeiro como deputado federal e depois como senador da República, e com metade do meu mandato de senador como presidente do Senado, eu considero muito claramente que há coisas em Brasília que são muito úteis, e há outras coisas que não são tão úteis assim. Eu nem vou me referir naquelas que são inúteis. Mas encontros dessa natureza e organizações dessa natureza que aproximam o parlamento da sociedade civil organizada, do setor produtivo, está na prateleira, aquilo que é absolutamente útil ao processo legislativo e, consequentemente, aos interesses do Brasil. Não é possível se imaginar a produção legislativa, a definição de leis a partir de um exercício de um poder constitucional constituído como o parlamento, sem que haja um diálogo franco em relação a que eles ou aquelas circunstâncias, e só determinadas pessoas convivem, sabem, muito fácil, às vezes, da gente ir em Brasília, falar sobre tudo, é o que nós falamos sobre tudo, porque todo o Brasil passa por aqui, as definições de todos os setores, de todas as situações questionais, é impossível que nós tenhamos a audácia de imaginar que somos onipotentes a ponto de sabermos tudo sobre tudo. Sempre há, eu aprendi isso, com uma pessoa com quem convivi durante muitos anos, o nosso vice-governador de Minas, Antônio Andrade, que é o bebê, querido amigo que tem, o Antônio dizia que, olha, sempre há alguém que sabe mais do que você sobre um determinado assunto, e essa é uma realidade. A gente pode saber muito, a gente pode estudar, a gente pode conhecer, ter experiências, mas sempre há alguém que tem um domínio maior sobre um determinado assunto, que a gente se especializou e se aprofundou mais naquilo que você. E quando a gente vai lidar com comércios e serviços, com despodocratização, com produtividade, com geração de emprego, com qualidade da economia nacional, nós não podemos considerar, de fato, a circunstância que milita muito a favor dessa frente e os interesses que ela representa, que é o fato, dito aqui pelo Lima e também pelo Efraim, que este setor é um setor, dentro da divisão do setor produtivo nacional, que mais gera produto interno bruto, que mais gera divisas para o Estado brasileiro, que mais gera arrecadação de tributos ao Estado brasileiro e que mais gera emprego. Portanto, a organização desse setor, através das associações, através das federações, e, sobretudo, para o caso do Parlamento, na relação com o Executivo, de uma frente parlamentar tão qualificada com os membros que estão aqui, é um passo absolutamente fundamental para permitir que o Parlamento acerte quando tomar as decisões nas muitas proporções legislativas que o Parlamento se incumbe de cuidar. Então, eu recebo, com um senso de responsabilidade enorme, verdadeiramente com absoluta atenção a todos esses itens elencados nessa agenda legislativa chamada aqui de pauta prioritária de 2023, sobretudo em relação ao Senado Federal. É aquilo, obviamente, que cuidar de competência do Congresso Nacional, também na qualidade de presidente do Congresso Nacional. Eu cuidarei de estabelecer como prioridade essa pauta que me apresentaram. E que eram em estados, especialmente parlamentares, há uma circunstância que nós devemos sempre lembrar, inclusive aos nossos pares aqui, que não são da política, que compõem, que participam, como empresários, como dirigentes associativos de classe, o comprometimento verdadeiro do Congresso Nacional com as mudanças importantes para o país. Veja o que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Vamos apontar aqui diversas transformações capitaneadas pelo Congresso Nacional, leias, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Muitos daqui, inclusive, antes de mim, como o Domingos, como o Afraim, convivendo ao Parlamento, todos nós responsáveis. Nos últimos oito anos, vejam que eu faço esse recorte de oito anos, porque é o tempo que a gente está na política, tudo que foi feito de avanço no Brasil, nós não podemos desconsiderar. Nós aprovamos uma reforma política em 2017, que está gerando resultados agora extremamente positivos com a diminuição de partidos políticos no Brasil. Nós aprovamos um teto de gastos públicos em 2016, que a respeito de todas as críticas, e eu os recebo com muita tranquilidade, tanto que estão modificando o patamar agora com o novo acaboço fiscal, mas esse teto de gastos foi fundamental para o momento de crise do Brasil, sobretudo na pandemia, para evitar gastos desenfreados, que poderia ter contaminado muito o equilíbrio das finanças públicas no Brasil, e ter feito realmente um gerado problema enorme no nosso país, se não tivesse tido aquele freio em 2017, ninguém imaginava uma pandemia, mas acabou que ela veio, e o teto de gastos foi muito importante para que pudéssemos enfrentar aquilo, obra do Parlamento Brasileiro, que também agora se combinar com toda a responsabilidade de substituir o teto de gastos públicos, e agora nós vamos viver uma nova época.